Bom dia pessoal, esse aqui é o motor do Gilson, né, que eu tô terminando aqui, então nós acabamos o coletor, tá aqui o coletor feitinho, com os aquecimentos em óleo, tudo bonitinho, todas as chapas cortadas a laser, né, e agora eu vou tirar ele, nós vamos mandar cromar ele, deixar ele bonitinho tudo, como disseram aí, vou encher das minhas frescuras, né. Porque eu acho que tem que ser bonito, além de funcional tem que ser bonito, tá bom, um bom dia a todos, estamos aqui sempre na escuta, qualquer coisa é só chamar, e não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá ok, dá seu like lá e... vida que segue gente, um bom dia.